Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Colheita de Sucesso. Meu nome é Caio e hoje estamos aqui no plantio de melancia, gente. Aqui da variedade Manchete, certo? Vou estar mostrando aqui para vocês, gente. Esse plantio aqui com 35 dias. Olha só as melancia já, ó, de qualidade. Lembrando que essa época, gente, para a melancia é a época mais ruim, que é o tempo de janeiro para fevereiro, certo? Que é o tempo frio, muitas doenças, muitas pragas. É em cima da melancia, gente. Fazendo as aplicações corretas aqui de inseticidas, fungicidas, para tirar a melancia de boa qualidade. Como vocês observam aí, ó, aqui é um plantio bem grande, ó, de composto aqui para 1,5 a 6 hectares, certo? E aqui é o produtor, Ivanildo, certo? Esse aqui é meu pai. Ele é o produtor da melancia. Aqui em Pernambuco. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Melancia limpa, gente. E de boa qualidade. Certo? As ponteiras estão vingando, estão tendo um bom pegamento, ó. Como vocês observam aí. Melancia de boa qualidade, gente, ó. Está vendo aí, ó. Esperando aqui que o fendeu, gente, chegar o tempo da colheita, certo? Como vocês podem observar aí. Essa melancia aqui, quando ela chega o tempo da colheita, ela aguarda aí até uns 10 dias a mais para fazer o corte. Você pode dar uma seguradinha nela, na variedade mancheta. O plantio aqui está limpo, limpo. Está de boa qualidade. E o produtor está nota mil, gente. Está vendo aí, ó. O produtor aqui está nota mil. Com a produção de melancia. Desde já, gente. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Entendeu? Deixa o like. Para estar ajudando nós. Para estar trazendo boas qualidades. E... Vídeo de boas qualidades para todos. Entendeu? Olha aí, ó. Não se esquece de estar jogando muita água nessa fase de enchimento. Para ela dar uma trabalhada boa no crescimento. Certo? Bem produtivo, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Fica todos com a santa paz de Deus.